Saio Saio Com o coração partido Lá de um alto olhar E ver a vida nova E outro lugar que me receba de braços abertos Aqui eu paro e entro E vejo cada dia quanto piora E o desgosto que me faz imaginar Começo a viver novas sensações Até hoje nunca esquecidas Eu vou estar mais sozinha Vou no erro total Eu vou estar mais sozinha Vou me provocar A diferença já me faz esquecer O que me fez sofrer O que nunca pensei que fosse acabar A gente viveu muita coisa junto É Mas vai ter que passar É Assim são os sonhos As lágrimas vão me perturbar O que me deixa passar É que vão melhorar A vida é assim Eu vou estar mais sozinha Quando eu voltar Eu vou estar mais sozinha Eu vou estar mais sozinha Quando eu voltar Eu vou estar mais sozinha Eu vou estar mais sozinha Eu vou estar mais sozinha Quando eu voltar